Gostaria de dar uma, fazer um registro para discutir, senador Romero Jucato. Senhor presidente, apenas registrar a importância do entendimento construído para votar essa matéria, o parecer do senador Antônio Carlos Júnior, o parecer do senador Zambiase, todas as senadoras e senadores que debateram essa matéria, e a importância da flexibilização do horário, da Hora do Brasil, mas ressaltando que as emissoras educativas continuarão a transmitir às 19h o programa Voz do Brasil. E as outras empresas e emissoras de radiodifusão farão essa transmissão entre 19h e 22h. Importante registrar também que, pontualmente, às 19h, todas as emissoras serão obrigadas a informar, numa peça publicitária, que horário será transmitido até 22h o programa Voz do Brasil. Portanto, às 19h, pontualmente, todas estarão informando que horário aquela emissora escolheu para transmitir esse programa. Portanto, nós fizemos o acordo, vamos votar a matéria, e somos pela aprovação dentro desse entendimento construído, senhor presidente. Obrigado. 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 Sr. Presidente.